Bom, semana importante para a economia, semana que a gente vai saber uma resposta sobre quando é que começam a cair os juros, quando é que começa a cair os juros. E os juros devem começar a cair a partir não da reunião do Banco Central, que vai ter amanhã em quarta-feira, por isso é importante, mas a partir da reunião que vai ter em agosto deste ano, em agosto vai ter reunião de novo, aí a gente vai poder ver os juros começando a cair, não vai cair agora, mas vai cair na reunião de agosto, provavelmente, primeiro e segundo de agosto. Tem ainda quatro reuniões tirando dessa semana até o final do ano. Agosto, primeiro e segundo, aí setembro mais para o final, uma que começa em outubro e vai até o comecinho de novembro, são dois dias de reunião e depois a reunião de dezembro, são quatro reuniões que faltam, essa é a quinta e nessa reunião a gente deve ouvir na ata, na decisão do Copom, o recado de que agora os juros devem começar a cair. É uma informação que está todo mundo esperando, todo mundo querendo, todo mundo ansiando, o Brasil que já teve em 2021 juros básicos de 2%, né? E estamos com juros de 13,75, juros altos para burro, né? Mas nós tivemos recentemente também 14,25 no desastre do governo Dilma. Estou falando de história recente nossa, né? O Brasil é um país de juros altos, né? Nós já tivemos 18,5%, 20% quase de juros, né? Recente, vai há 15 anos, a gente estava com 18 e tantos por cento. É um negócio incrível. Se a gente olhar a nossa trajetória de juros, tivemos juros de 26, né? É um negócio horroroso. A gente quer buscar, tivemos juros de 34%, nós tivemos juros de 42%. É um negócio absurdo que é a nossa política de juros. E por quê? Os juros, eles traduzem o desajuste da economia brasileira. E eles só podem cair quando as pessoas, a economia, todo mundo começa a entender que eles não estão aí para brincadeira, que eles são um remédio pesado, sofrido, um remédio doído, né? Para isso que servem os juros, como remédio para valer, né? Então, claro que você imagina o seguinte, vem cá, o orçamento das famílias está um horror, precisa aliviar. O custo das empresas está um horror, precisa reduzir. Então, essas são as duas pressões em cima da taxa de juros elevada. Só que a gente já viveu uma loucura na gestão da Dilma com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que o bicho pega a taxa de juros alta, lá na casa, quer dizer, ele pega a taxa, ele assume em janeiro de 2011, e aí ele pega os juros em 11,25, dá uma fase de subida, depois ele começa a derrubar os juros, que caem para o patamar que vai para 7,25. Então, ele derrubou os juros, é uma barbaridade, sai de 12,5 para 7,25. E o que aconteceu com isso? A inflação foi um desastre, ela viria a chegar a 10%. O Brasil se desorganizou completamente. Depois da reeleição da Dilma, os juros tiveram que explodir, foram para 14,25. Os preços estavam sendo represados, a Dilma segurou os preços de forma artificial, pisou no acelerador, nos gastos públicos, energia e combustível comandados, controlados, uma bandalha. O governo da Dilma foi uma bandalha no campo dos juros e no campo da gestão do Estado, do dinheiro, nosso dinheiro. O resultado é que, depois disso, a economia desandou completamente. Vivemos a pior recessão dos últimos tempos, da nossa história. A conta de luz subiu 50%. A Petrobras quebrou porque controlou os preços. Não dá para a gente entrar numa espiral em que a gente derruba os juros, que foi o que aconteceu naquele tempo, para depois jogar os juros para a casa de 14,25. O cara pegou em 11,25, derrubou para 7,25 e subimos depois para 14,25. Uma palhaçada, uma brincadeira. Não dá. Tem que ter uma queda consistente de juros. E agora, a gente tem sinais que são interessantes de avaliar. Não é que a economia está arrumada, o nível de emprego está maravilhoso. Ao contrário, se você olhar taxa de formação bruta de capital, taxa de investimento, não é que o Brasil está bombando, emprego está bombando. Não é isso, não. Mas a gente começa a ter sinais de que a inflação caminha nos seus núcleos, não digo o centro da meta, mas ela está baixando, baixando de verdade. Se olha lá na frente, baixando. Se olha lá na frente, os juros também, futuros não estão explodindo, porque seria também um outro indicador importante. Então, estão acontecendo coisas na economia que autorizam o Banco Central a, na ata e na decisão que ele vai anunciar, e na ata, depois explicando detalhadamente, que sai alguns dias depois, explicar que os juros vão poder começar a baixar. Vai baixar um monte? Não, deve baixar 0,25. Mas não importa. O que importa é o seguinte, ok, atingimos o nosso objetivo e podemos começar a baixar a taxa de juros. A gente gostaria que baixasse mais? Gostaria. Mas por que isso pode estar acontecendo agora e não poderia acontecer há seis meses? Nós temos aí as últimas reuniões do Copom, os juros foram para 13,25 na reunião de junho de 2022, aliás, em agosto de 2022 foi para 13,75, e tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis reuniões do Copom, a última em maio do ano passado, desse ano, de agosto até maio, com juros inalterados, inalterados e sem um recado dizendo que vai baixar. Em nenhum momento falou, nós vamos baixar. Não, era sempre assim, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar. Então, por que as coisas agora podem funcionar desse jeito? Primeiro motivo indiscutível, o próprio Banco Central. O Banco Central, por incrível que pareça, e na contramão do que alguns podem pensar, o Banco Central está mostrando que, apesar de toda a pressão, apesar da pressão do governo, apesar da pressão dos empresários, o Banco Central só reduz os juros no momento em que ele percebe que tem condições para tal. Está errado, está certo, não importa. Só reduz quando ele entende que, tecnicamente, tem condições para tal. A gente deve isso a quem? A gente deve isso ao Congresso Nacional. A gente deve isso à autonomia do Banco Central. Então, feito do Congresso Nacional, número um, Banco Central independente. É para festejar. Não há governo que possa reclamar de um Banco Central, claro, desde que a testa do Banco Central não tenha um Alexandre Tombini. A testa do Banco Central tem alguém que pense realmente, tecnicamente, e não se curve as pressões do Palácio do Planalto, que são pressões fortes. É o presidente da República. No caso, o presidente eleito. Não é uma coisa trivial. Mas ele, ele, Roberto Campos Neto, segurou a onda, só segurou a onda porque ele estava mandatado, porque tem um Banco Central independente no Brasil. Isso é fundamental. Não importa o que dizem os amalucados, não importa o que dizem os empresários que, sem dúvida nenhuma, têm razão para reclamar. Não importa o que dizem os governos, para o bem e para o mal, para manter a curva de queda de juros, ou para iniciar a curva de queda de juros, ou para quando, no momento necessário, estilingar, jogar os juros para cima. Um Banco Central que pense tecnicamente, como um médico que pense tecnicamente o paciente, e não a pressão da família, a pressão do diretor do hospital. Isso vale para o sistema de justiça também, que tem que ser técnico, não pode usar o clamor das ruas como referência para tomar suas decisões jurídicas, que foi o que a gente viu na Lava Jato, clamor das ruas. E o dito de forma descarada pelo juiz Sérgio Moro, pelo pregador Deltan Dallagnol, descarado. Não pode. Então, a má aplicação da lei, a má aplicação do sistema de justiça, a má aplicação da política de juros, é uma tragédia, quando premida pelas ruas. As ruas, obviamente, querem os juros de 2%, como a gente teve. Só que a gente teve juros de 2% com uma economia esboroada, não adianta. Mas é claro que a gente quer a taxa de juros caindo. E ela deve começar a cair na reunião de agosto, a próxima reunião já marcada para agosto. Então, o primeiro motivo é o comportamento do Banco Central, que é importante. Um outro motivo que justifica e autoriza o Brasil a começar a pensar na taxa de juros mais baixa é que é o seguinte, percebe-se por parte do Ministério da Fazenda um compromisso que pode ser discutido, se é o melhor compromisso, seguramente não é o melhor compromisso, mas é o compromisso possível, é o compromisso que passa com a austeridade fiscal. Na verdade, não é a austeridade fiscal, é com uma preocupação fiscal. Não dá para falar em austeridade fiscal com a proposta de arcabouço fiscal, mas dá para falar em preocupação fiscal, o que é importante. Ou seja, ainda que o governo lastreie o arcabouço fiscal numa necessidade de aumento de receita e de aumento de gastos, tem um aumento de gastos atrelado, de alguma maneira, a aumento de receita. Vai buscar aumento de receita, ter que buscar aumento de receita. Não é o melhor exemplo de austeridade fiscal, o melhor exemplo de austeridade fiscal é você agir só na coluna da despesa, mas é o que temos. E mostra uma preocupação da Fazenda que outros setores do governo nem gostam que esteja acontecendo, muito menos o Palácio do Planalto. Gostaria que fosse esse o desenho, mas você vê uma preocupação com uma preocupação fiscal por parte da Fazenda, uma preocupação fiscal por parte do Banco Central, que é precedida de uma preocupação com a autonomia. E o terceiro ponto, talvez o mais importante, é o comportamento do Congresso Nacional. O comportamento do Congresso Nacional, que se a gente tem autonomia do Banco Central, se de certa maneira a gente tem uma autonomia da Fazenda, claro que o presidente sempre pode demitir o ministro da Fazenda, a gente tem também uma autonomia do Banco Central. Então a palavra autonomia está por trás dessa sequência de notícias. Então o agronegócio produz uma notícia boa, você começa a ver o mercado de emprego produzir uma notícia boa aqui ou ali e tal. Você começa a ver e tem a ver também com o comportamento do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não pega mais o Pires e vai para o Ministério pedir favor. É o Ministério que vai. O Congresso Nacional tem o seu dinheiro dos partidos, os partidos são autônomos, como o Banco Central, são autônomos, eles têm a grana deles garantida todo ano. Eles têm a grana para a campanha garantida todo ano. E começou a ficar complicado o Congresso Nacional simplesmente, o deputado ou o senador simplesmente votar como o governo quer, sem ter um compromisso com a base. Então isso dá uma certa autonomia. Resultado, o governo tem que mexer na agenda. Resultado, o governo tem que pensar duas vezes e não vai conseguir aprovar certas propostas que possam ser consideradas aventureiras. Então essa combinação produz um ambiente interessante. É meio confuso, o cenário brasileiro é um cenário brasileiro confuso. Eu cheguei a dizer e quero repetir, a gente não vive mais o presidencialismo de coalizão. A gente vive o presidencialismo de colisão. É como a gente está vivendo. E vai ser assim. Este presidente, o próximo presidente, o próximo presidente da Câmara, é um presidencialismo de colisão. O tempo inteiro, choque, choque, choque. Mas desses choques, tem saído discussões interessantes. Reforma tributária parece que tem cheiro de sair. Isso é bom. Então aí, depois de meses com juros a 13,75, nós vamos ter, a partir de agosto, uma queda de juros. Ou seja, os juros ficaram nesse patamar durante, vai dar 14 meses, um ano e dois meses, se cair realmente em agosto. Porque foi em 15 de junho, em 15 de, perdão, um ano, em 3 de agosto do ano passado, que os juros foram para 13,75. Vai dar um ano de juros a 13,75, até a próxima reunião no Banco Central, que não é essa dessa semana. Então, é muito curioso. Você vê os estudiosos, você vê o mercado financeiro um pouco mais animado, você vê gente olhando para o Brasil de um jeito diferente, você vê o efeito sobre Bolsa de Valores de um jeito diferente, em parte, tem a ver com este momento, com esse modelo, com isso que está acontecendo. Não tem nenhuma grande conquista. Nós não fizemos nenhuma grande transformação. Nós não aprovamos nenhum projeto revolucionário. Nós não descobrimos que E é igual a MC ao cubo, não E é igual a MC ao quadrado. Não tem uma descoberta nova. A maçã não caiu da macieira e foi para cima. Não tem uma redescoberta de uma nova lei da física, nada. Simplesmente é o batidão. O batidão, o pé no chão, o pé no barro, que está mostrando que os caminhos do bom senso, eles são os melhores caminhos. Que não dá para o presidente chegar e dar uma canetada, ainda bem, como já foi possível no passado, dar uma canetada e falar agora decifra-me ou te devoro, abre-te sésamo, seja lá o que for. Não tem mais esse poder. O presidente não tem esse poder. Que bom. O Congresso sozinho também não tem esse poder. Que bom. Ninguém mais tem esse poder. O poder agora virou uma coisa construída, mas não um grande acordão. São os planetas, os meteoros, os satélites andando para lá e para cá. É isso aí. É o presidencialismo de colisão que a gente está vendo. Então, nós vamos acompanhar. Amanhã tem reunião. Quarta-feira a gente vai saber a nova taxa de juros. A Juliana Rosa vai conversar sobre isso com a gente, naturalmente. É a praia dela. E muita expectativa sobre o que virão a ser os próximos dias e o efeito disso, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. O empreendedor, o empresário, ele precisa produzir. E ele não tem como produzir, ele não tem estímulo à produção com a taxa de juros apetitosa para você deixar o seu dinheiro guardado, rendendo. Se você tem a opção entre render dinheiro, ganhar dinheiro no mercado financeiro, sem risco, por que eu vou colocar o meu dinheiro, entre aspas, num caminhão? Por que eu vou contratar um motorista? Por que eu vou botar o caminhão na estrada, colocar em risco a vida do caminhoneiro? A questão da segurança. Para mandar para lá e, de repente, o camarada não me pagar. Aí ele fala que vai pagar dia 15 e paga só no dia 20. Aí ele paga dia 20, mas só paga metade. Aí, no meio do caminho, o combustível subiu de preço. Aí o preço do produto caiu, porque a comodice caiu o preço. Por que eu vou me submeter a tudo isso se eu posso ganhar uma grana pesada na renda fixa? Renda fixa, sem risco, não é variável, não. Não é comprar ações de uma companhia na qual eu acredito. Eu não preciso acreditar em nada, não. Eu tenho um juros de R$ 13,75. É uma delícia, é uma coisa espetacular. Só que isso destrói o país. O país precisa trabalhar num ambiente de incerteza, que é o ambiente onde o empresário gosta de operar, desde que seja incerteza negocial. Não pode ser incerteza institucional. Não pode ser incerteza regulatória. Não pode ser incerteza jurídica. Não pode ser incerteza econômica, achando que o juruvão desce e sobe, desce e sobe. Tombinismo. Não pode ter tombinismo. Se a gente entrar no tombinismo, aí a gente se atrapalha. Então, ainda bem que Dilma está bem longe e não tem como dar pitaco na economia, e Tombini também não vai voltar para o Banco Central. Então, a gente está protegido desses dois para a gente poder ter um desenho de país um pouco harmonioso, que seja que envolva crescimento. Porque, do contrário, a gente está frito. Olha quanta coisa diferente está acontecendo no país. A taxa de crescimento populacional é menor. O país envelhecendo. A gente vai precisar de mais dinheiro para a previdência. A gente vai precisar de mais dinheiro para a saúde. A gente vai ter menos oportunidade de emprego, porque vai ter menos gente, menos jovem. E, no entanto, o país precisando crescer. Então, é um monte de coisa acontecendo. E a gente vai acompanhar essa semana. É uma semana importante. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas é o que eu penso sobre o assunto. O que eu penso sobre o assunto. Obrigado.